Boa noite. Em 2010, ele recebeu o Prêmio Açorianos na categoria Poesia. Como se isso fosse pouco, esse mesmo livro, Fim das Coisas Velhas, concorrendo com todas as outras categorias, foi escolhido como O Livro do Ano. Bom, foi a primeira vez na história do Prêmio Açorianos que a poesia mereceu tal destaque. E é com ele, com este autor, com Marco de Menezes, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Marco de Menezes, que de verdade se chama Marco Antônio Goulart de Menezes Júnior. Nasceu em Uruguaiana, atualmente ele vive em Caxias do Sul. Sempre foi ligado à literatura, desde pequenininho. Aos seis anos, ele escreveu uma historinha para uma namorada. A namorada não recebeu, ele rasgou o livro. Bom, mas em 98, ele participou de coletâneas e antologias regionais. Em 99, ele lançou o primeiro livro, As Horas Dragas. Depois levou oito anos para publicar o segundo. O segundo está aqui, Pés de Aragem, publicado pela Bipolar. Aí, ele e a sua parceira, a Camila... Camila Cornuti. Cornuti, Camila Cornuti, resolveram criar uma editora que chama a gente, Modelo de Nuvem. E com essa editora, ele lançou o Fim das Coisas Velhas. Prêmio Açorianos, 2010, e O Livro do Ano, em 2010. Bom, em 2010, concorrendo em 2011, tem Ode e Paranoite. Concorreu, ficou entre os finalistas, mas dessa vez não levou. Além disso, ele é ligado em música. Ele tem essa parceria aqui com o Vinícius Todeschini, a Rebaldeação. E tem também parceria com Felipe Azevedo. E o que eu não disse, a sua formação, medicina. Ele é médico em Caxias do Sul. E está atualmente fazendo a sua formação em psicanálise. Tudo bem, Marco de Menezes? Tudo bem, Ivete. Escuta, e esse de baita nome com o qual tu assinaste aqui, Marco Antônio de Menezes. O primeiro livro tinha o Marco Antônio. Tinha o Marco Antônio. Eu fui reduzindo, reduzindo, e o exercício de concisão aí ficou Marco de Menezes. Mas que, na verdade, é o nome do meu pai, né? A gente brinca com isso. Quando eu fui receber o Açorianos lá, eu cheguei lá e disse Marco de Menezes não sou eu, é meu pai. Aí eles falaram, ah, bem que vem, não, não sou eu mesmo. E aí a família chamava de Júnior? Não, chamava de Marquinho. E o que aconteceu com o Marquinho, lá em Uruguaiana, escrevendo historinha para a namoradinha, fazer medicina? Pois é, esse é um drama. Um drama no melhor sentido, né? Porque, na verdade, houve um movimento familiar que me empurrou para a medicina. Eu tinha um tio, né? Que era médico, e não só isso, ele era um médico que tinha uma belíssima biblioteca. Em Uruguaiana? Em Uruguaiana mesmo, né? O famoso doutor Álvaro. E por aqueles caminhos que a gente, na adolescência, não sabe, né? Não percebe, porque está vivendo aquela tempestade da adolescência, acabei enveredando para a medicina. Aí fui para Caxias, não saí de Caxias mais. Por que Caxias? Olha, eu acho que foi uma coisa meio utilitária, assim, Ivete, porque tinha uma tia lá e tal, tinha família, acabei indo para lá. Foi o único vestibular? Eu tinha feito no ano anterior, em Santa Maria. Era para ter ficado em Santa Maria, mas no fim não passei lá na Federal. Aí acabei indo para Caxias. Mas, mesmo tendo familiares lá, acabei ficando um mês com eles e já fui morar em pensão, depois república e tal, né? Vida de estudante mesmo. Pois é, mas tu sais daquela zona sul, quer dizer, o latifúndio, para Caxias, que é industrial total, agitada. Essa mudança para ti, como é que foi? É, foi uma... Primeiro, foi um grande estranhamento, porque Caxias tem uma certa tradição de ser uma cidade que, apesar de aceitar, ao longo da sua história, aceitar as imigrações que vão para lá, ela costuma olhar sempre com um pé atrás para quem está chegando, né? Se não é gringo... É, se não é gringo é negro. E tu não és gringo, né? E como eu fui chamado, inclusive, né? Não, pode até me chamar de negro, eu não tenho problema nenhum, né? Mas eu não sou gringo, não sou de descendência italiana e tal, né? A minha avó, materna, na sua demência senil, ela já é falecida, querida, ela dizia, ela via a novela, aquela que tinha o... não lembro qual ator, que fazia um papel de um senhor, de um senhor italiano nos cafezais de São Paulo, e dizia, olha, nós somos descendentes deles. Mas aí era o delírio da minha avó, né? Mas a nossa origem é os goulartes, os menezes ali, o pessoal de Santa Maria. Tem parentesco com o Jango? Tem parentesco com o Jango, minha avó, paterna, reza a lenda que ela era prima do Jango, né? Isso é uma coisa que a família comenta sempre, né? O pessoal veio de... a ala basca da família, que é o que se fala, veio de Tomás Gomençoro, que é uma pequena cidadezinha uruguaia, nas margens do Rio Uruguai, só que na banda oriental mesmo, né? Dali foram a São Gabriel, São Gabriel, Santa Maria, e daí Uruguaiana, Itaquia, aquela região ali, né? Mas o teu ritmo em Caxias teve de mudar também. Ah, sim, sim. Ou tu já tinhas um ritmo acelerado em Uruguaiana? Não, meu ritmo acho que foi sempre meio lento mesmo, assim. E agora? Acho que continua lento. Mas assim, Caxias tem... acho que a grande peculiaridade é que o horizonte em Caxias é diferente. É aquela velha... velho chavão, né? A campanha é aquela coisa reta, né? Que tu perde... perder de vista. Não, Caxias tem a montanha pra te... Isso muda o ethos, eu acho, da pessoa, né? Mas Caxias tem uma velocidade muito acelerada, né? E isso... eu sou um pouco ambivalente. Eu gosto da cidade, cidade que, enfim, tenho que construir minha família, tenho filho e tal. Mas é uma cidade que consegue ser má. Eu sempre, porque eu posso, eu falo, mas claro que ela tem todas as qualidades possíveis de uma grande cidade, mas tem todos os defeitos também, né? Enfim. E o que ficou de Uruguaiana em ti? Parece que Uruguaiana aparece muito na tua poesia, né? É. Eu acho o Felipe Azevedo, meu parceiro, que é de Uruguaiana também, e a gente... Ah, já começa por aí? A parceria? A gente foi amigo de adolescência, ele era aluno do meu pai, inclusive, meu pai era professor. E aí o Felipe costuma dizer que ele teve que ir pra Uruguaiana algumas vezes seguidas pra tirar a Uruguaiana de dentro dele, porque ele não conseguia, né? Ele não conseguia, aquilo sempre voltava. E eu acho que aos poucos eu vou, eu vou, talvez tendo saudade, mas uma saudade mais específica, menos mítica, como era em algum... um ou outro nos primeiros livros, assim, né? Eu acho que acabo focando mais nas coisas mais pequenas, familiares, do que era o dia a dia na vida na fronteira, do que propriamente a coisa do mito de uma cidade de fronteira e tal, né? Que pro Martim Ferro era um inferno sempre, né? Tá, bom. Tu estás em Caxias, é uma coisa definitiva pra ti ou não? Não, não. Não? Não, não. Teus olhos estão voltados pra onde? Olha, como eu tô fazendo formação em Porto Alegre, toda semana eu pego aquela estrada, eu conheço cada plantinha daquela estrada. Tu vem dirigindo ou vem de ônibus? Normalmente venho dirigindo, a gente se alterna, eu e uma colega. Mas, então, eu tô muito aqui, assim, quarta e quinta, eu tô aqui e tal, né? A minha esposa faz doutorado aqui na URGS, né? Então, acho que a gente tem também uma certa... Gosta muito de Porto Alegre, eu gosto muito de Porto Alegre, desde quando eu era pequeno que eu vinha passar as férias lá em Ipanema, na casa de uma tia. E, mas assim, a grande questão é que Caxias é uma cidade fria, fria em todas as estações. E de temperatura? E é, de temperatura. Também? Também. Em todas as estações ela é um pouco mais fria, né? E eu já, pessoalmente, gosto do frio, mas aí a Camila... Então, a gente quer achar uma alternativa aí que seja pros dois, uma coisa mais temperadinha, assim, mas não sei onde é que vai ser. Mas não é definitivo Caxias, não. Pois é, mas em termos, tu tá fazendo formação em psicanálise, por que tu escolheste psicanálise? Nesse momento, na medicina, tu estás fazendo o quê? Tô fazendo urgência e emergência. Urgência e emergência. Que é uma coisa que eu faço já... E atendimento clínico ambulatorial comum, né? De baixa complexidade, mas também urgência e emergência. Na verdade, assim, a minha história com a medicina, ou com a psicanálise, melhor dizendo, quando eu tava terminando a formação médica, eu me liguei a um grupo que estudava Freud e estudava Lacan. Isso, início dos anos 90. Aí ficamos uns cinco anos estudando de forma autônoma, assim, né? Sem se vincular a nenhuma instituição e tal. E eu acabei me afastando desse grupo, mas sempre achava muito, tinha muita identidade com aquilo que tava ali, né? Com o que eu lia em Freud, com o que depois eu lia em Lacan. E aí, mas como a premência da vida, de trabalho, de ganhar dinheiro, de poder sustentar, sustentar a família e tal, vem, às vezes, em primeiro plano, a gente acaba tendo que fazer, abrir mão de alguma coisa. Tu tá dizendo às vezes? Às vezes, não, acho que é assim. Aí eu fiquei um bom tempo fazendo só clínica, né? Depois acabei, nos anos 2000, ali, no início dos anos 2000, aí eu fiz a homeopatia. Bom, dá pra ver que eu tenho uma certa, uma certa... Eu tento divergir um pouquinho do que é a medicina tradicional, apesar de achar que ela é muito útil e tenho todo o respeito por ela, enfim. Acabei indo pra homeopatia, exerci a homeopatia há algum tempo, não se sustentou do ponto de vista operacional, prático a coisa. E aí, agora que deu uma acalmadinha e tal, eu digo, ah, vou voltar pra psicanálise porque eu acho que... Não quero ficar fazendo plantão o resto da vida, né? E como é que tu cuidas de ti, em termos da tua saúde? Boa pergunta, boa pergunta. Eu fiz análise, fiz terapia há alguns anos, né? Somando, dá uns 10 anos. Não que não necessite, eu continuo precisando. Fiz, fiz, fiz psicanálise. Mas não aquela psicanálise daquela que... Ortodoxa. Ortodoxa. Apesar que eu achava muito importante a frequência ser mais que uma sessão por semana. Não há dúvida que é importante. Fricaniana ou lacaniana, se fizeste? Eu fiz lacaniana, fiz lacaniana. E estás fazendo a formação? Estou fazendo a formação... É uma formação mais múltipla, assim. Pega o núcleo central, que é Freud, né? Mas a gente vê os outros autores pós-freudianos, né? Melanie Klein, Lacan, Winnicott, enfim. Esses mais importantes. Mas aí eu acabei retomando a psicanálise porque acho que a psicanálise é, ainda pra mim, que gosto, que sou um tanto quanto sedentário, aí um pouco pra tua pergunta, minha resposta, eu sou sedentário, sou terrível, não me exercito. Olha, é duro pra mim sair correndo e entrar num aquário e ficar fazendo exercício, eu não consigo isso. Mas eu acho... E alimentação, hein? Alimentação eu tenho, atualmente, tenho me cuidado um pouco mais, assim. Viciado em carne, churrasco, etc. Carne, sim. E agora misturando galeta com polenta? Verdade, e o que mais se faz naquela terra lá é comer, né? Como se come muito lá. Não, mas assim, acho que aos poucos eu vou chegando num equilíbrio aí, né? Mas realmente, o que me... A minha dívida ainda com a minha saúde é a questão do exercício, né? Mas eu acho que aos poucos eu vou chegando perto dela. Tu começaste a escrever poesia lá, lá na adolescência, né? É, a poesia foi na adolescência. Tu aproveitaste alguns daqueles poemas da adolescência? Acho que sim. Aproveitaste no primeiro livro? No primeiro livro tem um ou outro, sim, aí, né? Aqueles poemas foram poemas que uma vez uma guria que era amiga nossa, amiga da família, mais velha, assim, pegou meus caderninhos e datilografou, digitou. Datilografou tudo e aí me deu de presente. Eu tenho até hoje os originais, né? Mas são poemas de primeira juventude, assim, né? Tinha toda uma influência ali de coisas que... Influência não, tinha uma cópia de muita coisa ali, né? Vinícius de Moraes, Bandeira, né? A própria canção nativista, porque eu me criei nesse meio, né? Lá em Uruguaiana, né? Frequentando a Califórnia da canção? Fui, fui. Criança fui na Califórnia. Aquelas primeiras grandes Califórnias que foram maravilhosas, né? Com qualidade de intérprete, de composição. Não teve mais como aquilo, né? E aí, por outro lado, aquela coisa da adolescência, né? Quer dizer, adolescência, normalmente a gente descreve um versinho ou outro. É difícil o adolescente não cometer alguma coisa, né? Muito. É um momento de que essas coisas irrompem, né? E aí eu tinha uma professora, mas aí foi no segundo grau já, é, adolescência, enfim. Essa professora botou o olho e disse, ah, olha, acho que tem, né? E aí acalentou uma certa, um certo narcisismo poético no poeta, e que não era poeta na época. E aí acabei escrevendo com uma certa sistematicidade, assim, né?